Olá, filhinho. Olá, olheirinha. Tudo bem com vocês? Está começando mais um programa com a corda. Com a corda? Com a corda toda, filhinho. É, filhinho. Então, aproveita. Você que está no evento, está vendo eu agora, filhinho. Lide para cá e participe. Você hoje tem uma grande oportunidade de ligar e fazer sua oferta. Porque hoje a oferta está na promoção. É, filhinho. Por apenas mil reais. Uma peixinha, uma peixinha, uma peixinha, filhinho. É, você vai fazer sua oferta. E você vai ver, filhinho, o milagre que vai acontecer na minha vida. É, filhinho. Então, ligue agora e participe. Olha, filhinho. Eu tenho alguém. Liga para cá. Alô, quem é que está falando, filhinho? Alô, pastor. Aqui é o nervoso. Fala, meu querido. O que é que você deseja? Pastor, a mulher botou o gariminho, foi embora com outro, levou tudo que eu tinha. Hoje eu estou na sargenta. Eu queria que o senhor me ajudasse com dinheiro. Me ajude, pastor. A ligação caiu. Então, está vendo aí, né, filhinho? Um rapaz, desesperado, chegou para cá, atrás de ajuda. Agora, o que aconteceu? A mulher dele foi embora com outro. Foi embora com outro. Isso quer dizer que ele levou gaia, filhinho. Isso é um porro safado. Eu acho que é pouco. Eu acho que ele merecia muito mais que só uma gaia. Era para ter ficado com ele e com outro, botando gaia, para ele morrer com um salmão, nas gaia. Eu acho que é pouco. Porque ele saiu nunca de uma oferta na igreja. Agora, depois que está no sufoco, desesperado, vem pedir uma ajuda aqui. Está no meu pé, olhinha. Está pensando chato. Está pensando o quê? Trabalhar. Vai trabalhar. É.